Então, vou mandar um videozinho aí pro pessoal da internet que limpa o peixe da espécie bagre Tô aqui com o bagre surubim, né? E ele tem uma crosta aqui como vocês podem ver, ó Tipo, isso aqui é um limo, na verdade é um limo Eu vou ensinar você a limpar da maneira correta o seu peixe A pessoa, ela pega a primeira coisa que ela vai fazer pra limpar o peixe Ela abre o peixe aqui embaixo, ela abre o peixe, faz o procedimento de tirar toda a miudeza do peixe E corta e tá tudo bem Mas não, hoje eu vou te ensinar a limpar o peixe da maneira correta O peixe surubim, por ser um peixe de água barrenta, ele é um peixe que vai acumulando tipo um lodo O que forma que nas costas dele é um lodo de proteção Então eu vou te ensinar a tirar toda essa camada e deixar seu peixe realmente limpo para consumo, beleza? Galera, lembrando vocês que esse peixe é um peixe de criatório, tá? Não é um peixe diretamente do rio, ele foi um peixe criado, né? Então não me julguem, tem muitas pessoas que julgam É, vamos lá, para limpeza do nosso peixe Aqui é uma água quente, nós vamos estar jogando nele Nós vamos estar jogando nele, olha lá, já até saiu da cara dele Você joga água quente no peixe, ó Como vocês podem ver Daí não tem mais nada, não tem segredo Você vai precisar de uma faca E, da maneira mais higiênica, uma escova O que eu vou estar fazendo? Prestem muita atenção, ó Olha aqui, ó Para vocês verem que é um limo Chega perto aí, ó Para vocês verem que esse aqui é um limo Ó Você pode jogar bem água nele Que ele sai Olha só Ó a cor da faca Olha só a cor da faca, ó Entendeu, gente? Então, eu vou estar tirando tudinho E vou trazer o resultado para vocês Aí, galera Pronto Só você pegar o peixe e cortar É moleza Mas agora tem que tirar o limo, pô Aí, ó Agora está bem limpo Agora você vai aproveitar ele Com mais qualidade E muito obrigado aí Por você ter assistido até o final Marca seu amigo para ver A dádiva dessa limpeza aí Para ele aprender a limpar o peixe Se você já sabia Comenta aí E marca seu amigo Para ele estar aprendendo a limpar o peixe É fácil É uma coisa fácil E você vai estar fazendo uma coisa com mais qualidade Se você gostou desse vídeo Fique esperto para o próximo O próximo vídeo vai ser Preparando ele Então Se inscreve aí Deixe seu joinha E Partiu E aí